Se as longas filas e demora para o atendimento nos bancos são exaustivas para clientes sem prioridade, imagina para clientes prioritários. A prioridade é só no nome, mas não para o atendimento. O Paulo teve uma das pernas amputadas e precisa de cadeira de rodas ou andador. Mesmo fazendo parte do grupo prioritário, ele esperou cerca de uma hora e meia e não conseguiu atendimento. É só o banco que tem lei, nós não temos nossa lei, não tem lei para cadeirante, para deficiente físico. Quer dizer, eu fiquei assim meio... fiquei sem ação. Quer dizer, só o banco tem lei, nós não temos. Essa é a primeira vez que você passa por essa situação ou já teve outras vezes que você passou por isso? Eu quando eu tinha a perna ainda, eu já cheguei a ficar mais de três horas no Pradesco. Mas como cadeirante, já aconteceu essa situação com você em outras instituições? É a primeira vez, não. Já é a segunda vez, já. Eu fico esperando, esperando e eles não atendem a gente. Eu não sou melhor que ninguém. A gente que é deficiente físico, não é melhor que ninguém. Mas a gente é nosso direito, não tem? Então, é isso que eu penso. Paulo, e como que é para você que tem mobilidade reduzida, saber que precisa de atendimento prioritário e mesmo fazendo parte de pessoas que precisam de atendimento prioritário, tem que esperar aí por uma, uma hora e meia e às vezes até volta sem atendimento. Como que é para você passar por isso? É difícil. Para a gente é difícil. Eu acho que eu sou cadeirante, que logo eu vou usar minha prótese, né? Já que está para arrumar. Mas para a gente é difícil. Eu não quero chegar lá no banco, lá fica uma hora, uma hora e meia, duas horas. Pelo amor de Deus, pô. É muito difícil. Para a gente é difícil. Você acha que essas instituições bancárias que não cumprem essas leis de vagas prioritárias, de demora no atendimento, você acha que elas têm que ser multadas ou notificadas? É, eu acho, né? Mas só que não é... Eles não... Como é que fala? Não é para frente isso aí. A gente mesmo, chegando lá para a gente esperando, esperando, esperando. Eu chamava um, chamava outro, chamava um e eu lá esperando. Estava eu, minha mulher e minha filha. E a gente esperando. E dando um horário da minha filha. Porque eu dependo dela. Por causa do carro, né? Não é fácil, não. Para nós não é fácil. Para fazer o quê, né? Agora, semana que vem, tem que voltar lá.